Aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, e no vídeo de hoje, mano, eu fui escrever meu Forja Lança e meu Schellern no Corizão ao mesmo tempo e eu ia botar o Forja Lança no V1 e o Schellern no 3V3. Acontece que eu escrevi o Forja Lança no 3V3 aleatório, sem querer querendo, ele tá no level 196, veio como aliado um KRA level 169 e um Kylorth level 183. Do outro lado a gente tá enfrentando um KRA 199, um Israel 199, aí é fogo, né, velho? E um Ozan 99, aí, porra, quem faz o matchmake no Dorfus é um palhaço, mano. Ah, mano, aí, porra, ó meu KRA com 2.46 de vida, mano. Aí é muito duro, mano, mas vamos tentar, velho. Se você puder, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário, vamos ver o que a gente arruma nessa partilha, velho. Velho maloqueiro. Meu KRA já ativou uma armadilha ali e tomou 15 de dano, já foi metade da vida dele. Valeu, Quesada, tamo junto, meu querido. Já pode parar de gravar, PK? Vai dar bom, confia lá, o Krazão, bateu pra porra no Ozan, fi. Esqueça, tá? Opa, escuta aí, ó. Valeu. Eu que agradeço, Quesadinha, valeu pelos 3 meses, mano. Acabei de pagar o prêmio do Quesada que ele tinha ganho no nosso sorteio aqui. E é isso, rapaziada, temos 30 segundos pra um Hype Train, mano. Se alguém puder mandar mais um Prime aí, a gente entra no Hype e aí é só alegria, hein, mano. Como é que eu vou proteger esse louco ali, velho? Mano, achei o Ezran, velho. O Ezran tá nessa reta aqui, ó. Ele tem alguma daquelas casas. Eu vou tentar remover pra ver se ele tá ali. Não. Não. Ó, nada. Não adianta o Krav, velho. O Ezran jogar antes, tá ligado? A minha... O Dardo Relâmpago acertou o Ezran, ó. Na reta. Então ele tá em alguma dessas casas. Não é nessa e nem nessa. Pô, ele tá aqui, ó. Não consigo mais apontar. Eu não consigo mais apontar. Mas é, vamos bater no Krav, né? No Oz. Ele já tá bem chumbado ali, mano. Vamos ver se Sklarf é brabo. Puxou o Oz na convergência. Mas com certeza o Ezran tá aqui, ó. Eu não tinha visto que o PM dele só chegava até lá. Estado presa. Colocou o cachorrinho. E tome dano. E mais um pouco. 2074 de vida pro Oza, mano. O Príncipe do Saiyajin está com 10% de danos final... Aliás, o Kira tá com 10% de danos provocados e o Príncipe do Saiyajin também, mano. O Krav dos caras. Esse Krav 199 aí vai dar muito trabalho pra gente, mano. Ó, o Ezran tava ali. Ele já andou aqui. Então, uns 6 PMs pra ele. Botou o Dublê. Botou uma Armadilha Funeta. Eu espero só que o meu Krav sobreviva mais um turno, mano. Pra gente ter alguma classe, tá ligado? Pra gente ter alguma chance. Sobreviveu. Ele tem que bater muito bem no Oza pra eu tentar finalizar. Só não sei se vai conseguir. Vamos ver. Oha. Bateu legal. Se curou bacana por causa do estado presa. 895 de dano, velho. Esse Krav tá no level 169, mano. Esse maluco, ele tá cheatado, mano. Que isso? Esse dano desse maluco é bizarro, velho. Olha isso, mano. Esse Krav aqui tá batendo muito, pô. 996 de dano e se curou mais 200. Ele curou quase 500 do turno só de bater no Oza, velho. Graças ao estado presa do Killorf. E aí eu já garanti que o Oza vai de chapéu, mano. O complicado é ganhar do Ezran e do outro maluco lá no V1. Do outro Krav, né? Eu já vou bater no Krav e finalizar o Oza. Ser palmado por aqui, hein? Olha o dano que o Krav vai levando. Aqui a gente viu pra trás do Webcam, né? O Príncipe do Sarajin já mandou um GG Oza, velho. Será, mano? 2.328 de vida pro Krav. Mano, o time dos caras são 3 levels 199 contra 3 low level aqui, mano. 1.83. O meu personagem é o level mais alto, 1.96 e 1.69, velho. Se a gente finalizar esse Krav aqui rapidinho, o bagulho fica louco, hein, mano? Killorf já botou o estado presa no Krav. E vamos ver, mano. Deu latido, inabalável, bufou mais alguns PMs aqui na trap e chegou andando no Krav, velho. Killorf foi bem na peleia. Vai puxar o Krav aqui ainda pra sair de trás do Webcam. Olha como ele é humilde, mano. Puxou, bateu, travou o Krav, se curou, bufou o escudo e colocou o cachorrinho no caminho. Mas o nosso Krav é de chapéu agora também, né? O Ezra dos caras finaliza. Mas aí é 2v1, mano. Sim, meu Krav vai de chapéu. Mas a gente ainda vai ter... Cachorro e Forja Lança versus Kraizra. Eu não acompanhei a série toda, mas começou do zero mesmo, com o Red e o Pou tudo no Coliseu. Exatamente, o Waze. E todos em Coliseu 1v1. Essa é a segunda partida que eu tô fazendo com ele, Coliseu V grupo. Foi sem querer. Eu peguei duas lutas em grupo. A primeira foi de propósito, pra gente ver o que viria. E essa aqui foi sem querer, velho. Aí eu aproveitei pra gravar, porque, né? Sempre a gente tem a possibilidade de criar alguma... Alguma partida, alguma jogada legal, pra ver como sai. E é isso. E acho que vai dar bom, hein? Eu vou poder bufar PM graças a essa armadilha do Killorth e chegar lá no Krasinha. Deixar no jeito pro meu Killorth finalizar. O Killorth tem muita vida também, né, velho? Olha a resistência do Killorth. 23, 47, 48, 49, 49. No level 183, mano. O maluco resiste, tá? Vou por aqui, ó. Já dei o Danico no Krasinha e 126 de vida pra ele. Meu Killorth vai finalizar sem muita dificuldade. Agora é 2v1. Nós dois contra o Isran, o Kira. Foram três turnos necessários pra gente conseguir essa vitória, mano. Jogo muito bom, velho. O time dos três, mano. O time dos caras era 3, 199, velho. Três poleco aqui, velho. O Kira do meu time tinha 2.400 de vida, mano. Nunca desacredite, né, velho? O Killorth finalizou o Kira. E beleza. Só falta o Isran. GG, legal. GG na tela, hein, velho. Se você gostou do vídeo, não esquece. Deixa o like aí, deixa um comentário. E esse é o Forja Lança, level low. Coliseu e grupo aleatório, velho. O Isran dos caras já passou até Vortex, ó. Passou até o famigerado Vortex. Olha o escudo dele de Dungeon Rusher, ó. Príncipe dos Sarajins que todo game, velho. O maluco ficou brabo. Tá, vamos assim. Eu acho que não vai chegar, velho. Já chegou, mas eu vou trazer ele pra perto. Porque daí eu ajudo o meu Killorth. Bora, Killorthão. Marca ele aí. 3.119 de vida pro Isran, mano. Agora o Killorth pode pular nele. E dá-lhe. Jogando em conjunto sempre, né, rapaziada? Vocês viram que eu pensei em jogar meu Killorth mais pra perto do Isran? Mas eu falei, não, eu vou trazer o Isran que daí é melhor, né? Mais garantido. Mano, esse maluco bate muito no Killorth, velho. Level 183 com tudo isso de resistência, dando 667 de dano. O que que é isso? O Isran vai me arrebentar aqui também, velho. Talvez eu morra, viu? Meu Deus, será que a gente ainda tem chance de perder, velho? Entrou o Marfim sagrado pra me salvar aqui. Eu vou ficar vivo. Fala do Marfim. E não só vou ficar vivo. Como eu vou me vingar desse Isran aí? Tá finalizado. GG na tela. E é isso. Valeu demais. Até o próximo vídeo. Vamos ver quanto vai dar de XP, mano. A gente vai dar uns 20 MK. Sem brincadeira. Porque é grupo, né, mano? Vamos ver a XPzinha como é que vem. 21.745.000, velho. Talvez a gente invista aí mais vezes no Coliseu Aleatório. E olha a colificha. 284 colifichas. Agora sim. Valeu demais. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Não esquece de comentar, hein, velho? 169, 183 e 196 venceu um time com 3199. Inclusive o Crazinho lá de Nebuloso e os cacete. Valeu demais. E é nóis.